Olá, foi anunciada em Brasília a construção da rede latino-americana para o desenvolvimento regional, um organismo que vai discutir políticas públicas em torno do tema. A divulgação se deu durante as atividades da primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Veja como foi. A ideia da realização dessa reunião ao final do nosso seminário diz respeito ao fato de que esse processo de emergência, de reemergência, de retomada do planejamento nacional e territorial no Brasil, ele não vem ocorrendo só no Brasil, é um fenômeno que vem ocorrendo em vários locais do mundo e que aparece de maneira muito clara na América Latina. Os países que estão aqui representados nessa mesa e alguns que não puderam estar, estão também no esforço de retomada dos seus processos de planejamento, de construção de novos modelos de desenvolvimento mais inclusivo, com maior equidade social, com maior equidade regional. E há, por parte das organizações que já estão conosco aqui na mesa, que atuam como parceiros diversos desses países, me refiro aqui ao IUP-CEPAL, ao Eurosocial, ao OCDE, ao IPEA, nosso parceiro, e já peço desculpas aqui ao Miguel Mateu por não ter esquecido de mencioná-lo, um grande parceiro não só na realização de toda essa semana da nossa conferência e desse esforço também de cooperação internacional. E são instituições que já vêm, cada um a seu modo, procurando articular esses esforços que estão ocorrendo ao longo da América, em toda a América Latina, procurando apoiar nossas iniciativas. O Eurosocial já por, com toda uma agenda envolvendo a maior parte dos países que estão aqui representados. Temos o IUP-CEPAL, com uma iniciativa recente de uma reunião realizada no Chile, na sede da CEPAL, com especialistas de toda a América Latina, buscando uma formatação de uma troca de experiências, uma maior aproximação entre os diversos países. E a ideia é que, nessa reunião, nós pudéssemos tentar dar um certo passo à frente nesse esforço, tentarmos articular um pouco mais todas essas iniciativas, dar uma possibilidade de que essa emergência possa se traduzir na construção de uma rede de cooperação entre os países latino-americanos, em torno dessa temática do desenvolvimento regional, do desenvolvimento territorial. Lá, ainda na reunião que tivemos no Chile, na CEPAL, no final do ano passado, imaginamos a possibilidade de ter algumas temáticas já que são importantes para todos nós e que pudessem ser temáticas iniciais para esse esforço de coordenação, de articulação e de constituição de uma rede de cooperação. Não uma rede formalizada, uma rede, algo necessariamente muito institucionalizado, mas uma plataforma aberta de cooperação, de troca de experiências entre todos nós. Então, em algumas dessas temáticas que nós consideramos muito importantes, a primeira delas é a questão dos próprios indicadores do desenvolvimento regional e, vinculado a essa ideia dos indicadores, a questão do monitoramento e avaliação das nossas políticas. Nós temos, todos nós, esforços no sentido de, nos nossos sistemas de estatísticas, de informação, procurar acompanhar o desenvolvimento das nossas políticas e seria muito importante que nós pudéssemos ter alguns indicadores combinados ou compatíveis em termos de América Latina, para que nós pudéssemos acompanhar em conjunto, para o conjunto dos países, essa evolução. e permitir que, mais na frente, pudéssemos pensar num sistema de acompanhamento e de monitoramento dessas políticas. Então, esse é um ponto importante nessa nossa articulação dessa nossa rede. Um segundo, um segundo, um segundo ponto que poderia nos unir nessa rede é o maior conhecimento entre as experiências e os instrumentos que estão sendo construídos nos vários países, qual é o estado da arte desse esforço de retomada do planejamento e da política regional em cada um dos países. Nós temos um sítio, um observatório de desenvolvimento regional da América Latina, onde nós pudéssemos ter nesse observatório, acompanhar quais são os esforços que estão sendo feitos pelos vários países, quais são os instrumentos que estão sendo criados, as normas, a legislação, enfim, como é que está esse esforço em cada um dos países. E o terceiro ponto associado a esse é da nossa troca de experiências, a possibilidade, a partir dessa plataforma, desse observatório, ter um conjunto de troca de experiências, de estudos, conjuntos, de tal forma que as melhores práticas, as experiências mais exitosas em cada um dos países pudessem ser compartilhadas e contribuir para que todos nós, cada um de nós, possamos avançar na nossa política. Se trata ainda de uma reunião inicial, de nós trabalharmos essa ideia, essa possibilidade, ouvir todos vocês sobre o interesse e a importância de nós constituirmos uma rede como essa. Dito isso, inicialmente, eu gostaria de passar a palavra aqui, então, para o senhor Mário Pezzini, da OCDE. Muito obrigado, secretário Sérgio Quejastro. É um verdadeiro prazer estar aqui e discutir esta ideia, esta iniciativa, uma iniciativa que me parece particularmente apropriada neste momento, e incluindo uma iniciativa que me parece muito interessante na maneira que estamos proponendo. porque neste momento, o que temos discutido nesta conferência deste dia, muito rica, muito interessante, mas há mudanças no mundo que fazem que o tema das inigualidades, em particular, territorial, é um tema fundamental por muitos países, em desenvolvimento e desenvolvimento. Isto precisa políticas, alguns países já han diseinado um pouco sua estrutura de política, outros não. com o qual é exatamente o momento para compartilhar experiência e aproveitar de um descendo de prática neste campo. Creio, em segundo lugar, que a América Latina se encontra em uma fase singular, muito interessante. A crise do 2008 foi afrontada de maneira muito mais rápida e muito mais eficaz para os países latino-americanos. Agora, o crescimento, como sabemos, entre 3% e 4%, é um crescimento muito significativo, muito mais alto que no norte do Atlântico, bem que há outra parte do mundo, como na África subsahariana, onde está 5.1% e na África do Sur-Est, 5.4%. Os países emergentes se estão portando de maneira muito boa, com o qual se abre uma vantagem de oportunidade por afrontar retos que já existiram no passado, mas que no passado não se podiam afrontar. Esta vantagem de oportunidade não é o caso de perderla. Por isso, creio que, em particular, na América Latina, onde o nível de inigualidade é significativo, se estamos, como dizem os companheiros da CEPAL, na hora da igualdade, então, trabalhar incluindo na igualdade territorial é fundamental. Agora, como trabalhar? Creo que há muitos organismos internacionais praticam neste campo de política como em outros, mas sempre se ha verificado que o que vale é um diálogo entre as diferentes experiências internacionais e nacionais. Não há uma solução que se pode aplicar a tudo, como tal, se deve aprender da diferença. Como se construiu este escambio de experiência? Não pode fazer isso simplesmente com conferência ou de maneira improvisada. Se trata de haver um momento, um lugar, em que nos encontramos de maneira documentada, com análises que permitem de adelantar a discussão. E também que permitem uma memória da discussão que se tem. De maneira que seja um esforço das administracións, e não simplesmente de alguma figura política particularmente iluminada, que uma vez que deixam a administración, se perde a experiência. Por isso, nós, na OECD, no Centro de Desarrollo em particular, pensamos que a iniciativa que está proponida aqui é extremamente útil. Estamos determinados a participar e a apoiá-la, com a experiência que temos. Por isso, em cooperação com os colegas da CEPAL, com a qual temos uma tradição estabelecida de cooperação que funciona neste campo como no outro. E as suas ordens, por servir como um suporte, um apoio, porque aqui a discussão, a decisão, a devem tomar os países. E a função de nós é servir para que isto se possa tomar. Muito bom também que há iniciativas como ela de Eurosocial, que está interessada em participar. Creo, em particular, neste campo, Eurosocial pode ser útil, porque, segundo o análise que temos feito, se há experiência particularmente interessante sobre a sua política regional, que seguramente existe em todo o mundo. No caso da Comissão Europeia, provavelmente o instituto que faz o mais em termos de envolvimento, e ter, então, uma conexão através da Eurosocial com esse tipo de experiência, pode arrequecer o debate que deve ser latino-americano e permanecer latino-americano, mas aproveitar o que existe. Muito obrigada, então. Muito obrigado. Essa palavra que tem o Sr. Jorge Matar, do ILPS. Muito obrigado, Sérgio. Muito, muitas graças, Sérgio. Eu diria que, desde a CEPAL, desde o ILPS, também compartilhamos a alegria, eu diria, a expectativa e a relevância e a relevância que é mostrada tanto pelo secretário Sérgio quanto meu colega e amigo Mario Petsini. Eu subscrevo 150, 200 ou 300% do que vocês acabam de dizer. Eu acho que nós já conversamos sobre isso e é uma iniciativa muito oportuna. E eu só quero agregar algumas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que é evidente que existe um interesse renovado pelo papel do Estado, pelas políticas públicas e, em particular, pelo planejamento da América Latina. Aqui, vários dos países representados, mas também existem outros países em que somos testemunhas como é reivindicado o papel do Estado, da política pública e, dentro desse assunto, o planejamento. Costa Rica, Honduras, Chile, Argentina, Bolívia, Paraguai, Guatemala. E poderia citar Equador, Peru. Aí, realmente, existe realmente uma América Latina que está, isso é uma hipótese, pensando além do curto prazo, além da administração do governo, além e pensando no médio e longo prazo. Isso acontece num contexto especialmente interessante pela diversidade que existe na região. Estamos claros que os regimes políticos, a ideologia, inclusive, a forma como é concebida o desenvolvimento é universal. Meus colegas da Bolívia têm uma visão particular de desenvolvimento que não é necessariamente compartilhada em outros locais, porque têm visões muito específicas com a sua população. Mas eu acho que, além de ser louvável e respeitável, a região está conversando. O foro da CELAC permite um diálogo que é liderado Cuba, Venezuela e China. E a gente continua tendo um diálogo. eu acho que apresentar um tema dentro desse âmbito da política pública, da planificação, está também adquirindo uma relevância que questiona o que está acontecendo no território, como os territórios podem contribuir no processo de desenvolvimento. Também no entorno, vemos a prática, vemos que a América Latina pode exibir que estão vivendo uma etapa histórica onde as democracias se fortaleceram. Nada é perfeito, mas acho que estamos indo por um bom caminho. eu acho que com a expressão de renascimento do planejamento da política e o fortalecimento da democracia, é importante o território e as políticas e o desenvolvimento do território. O secretário Sérgio e Mário estão encaminhando para a redução, para essa aspiração de desenvolvimento mais igualitário. não que todo mundo seja igual, mas sim que exista bem-estar, que exista progresso e desenvolvimento em todas as regiões. E para isso, nós precisamos de estatísticas. Esses pontos que foram apresentados pelo secretário sobre a importância de gerar informação estatística para a análise, para a compreensão do que está acontecendo na região e a partir daí ter um diálogo entre vocês. novamente, análise da OCDE e da CEPAL e muitas outras organismos possam ser feitas. Também, a correta e adequada discussão e análise e formulação das políticas para o desenvolvimento. é muito importante que tenhamos um conhecimento muito mais amplo do que a gente tem hoje daquilo que está acontecendo no interior dos nossos países. países. Então, eu não tenho mais palavras a não ser de boa sorte. Não se trata de criar muitas redes ou mais uma rede porque já existem redes que podem funcionar e podem contribuir com isso. e nessa linha não podemos omitir a OCDE, a Eurosocial. Isso tem que funcionar a partir daquilo que os países decidam, solicitem, acordem. Eu acho que a iniciativa e a liderança de vocês, secretários, nesse processo é muito apreciado e louvável. Assim como a ocasião em que estivemos discutindo isso em Santiago previamente, houve uma reunião na Colômbia onde também se discutiam esses assuntos. E eu acho que vem continuar praticando essas duas áreas, essas estadísticas no Laboratório de Políticas e Desenvolvimento Regional são dois instrumentos e temos elementos fundamentais que dão substância a tudo que pode ser feito a partir dessa relação. Então, nosso agradecimento e compromisso, oferta, nós ratificamos que a CEPAL está para trabalhar com os países e naquilo que acham que a gente pode contribuir. Obrigado, Jorge. Antes de passar a palavra para a senhora Imaculada Zamora do Eurosocial, eu só gostaria de agradecer a presença também, a grande colaboração aqui da Marta Aguilar do Ministério da Argentina, que eu esqueci de mencionar que é uma amiga que deu para nós aqui uma grande contribuição nesse evento. Eu gostaria de passar a palavra então para a Imaculada. muito obrigado secretário, muito obrigado a todos, mas fundamentalmente ao secretário Sergio Castro que nos convocou. Mário Petsini ressaltou, destacou a oportunidade, o momento, quando e como e com o diálogo entre todos. Eu quero destacar também que foi convocado com a liderança do Brasil, convocou todos os países que são os protagonistas aqui, estão preocupados pela equidade e pela desigualdade dentro dos territórios e os organismos internacionais que a gente está à disposição deles para apoiar nesses processos, nesses esforços coletivos. E quem, para mim, é um exemplo de como deveriam funcionar as coisas no futuro. Todas as instituições sabem que estão trabalhando, sabemos que temos a mesma voz para poder colocar à disposição o Brasil, que é quem convoca, e dos países que são os que trabalham. Então, muito obrigada, secretário, por este diálogo e por esse chamado. A equidade está no centro da agenda de todos, a luta pela desigualdade. Eu quero recordar que o Eurosocial é um instrumento a mais da Comissão Europeia, da União Europeia, que se disponibiliza entre os países para apoiar, na medida do possível, as políticas públicas que pretendem melhorar a condição social e a equidade e a inclusão social. Equidade também existe. Equidade. E também, nesse sentido, vai avançando os países que estão aqui, bilateralmente, e esse é um momento grandioso para continuar e dar conteúdo a essas respostas para a rede. A rede só funciona se tiver conteúdo, se nós estamos unidos. Isso vai começar a funcionar a partir de hoje. serão estatísticas, diálogos, intercâmbios de experiências, aquilo que promove, aquilo que pode... O que é fazer é esse intercâmbio de experiências com os países, também com a Europa. O meu companheiro da OCDE também disse que a Europa tem contribuições que podem ser utilizadas também para os países que estão agora trabalhando esse tema. por minha parte, muito obrigada e eu me coloco à sua disposição. Obrigado, Maculada. Passar a palavra agora para Miguel Matheu, nosso parceiro aqui do IPEA. Muito rapidamente, agradecer a presença de todos aqui. Ressaltar, mais uma vez, a importância da execução de políticas regionais que ficaram tão esquecidas desde os anos 90, na ideia de que o mercado tudo resolveria, e a gente descobriu que as desigualdades foram crescendo ainda mais. Acho que é o momento quando a América Latina, principalmente, volta a crescer, começa a distribuir melhor a sua riqueza entre seus habitantes, voltar a discutir a questão regional e tentar fazê-lo conjuntamente. Seria interessante que a gente conseguisse fazer com que os países todos participassem igualmente nesse esforço de entender que a desigualdade ocorre no território. Ela faz parte do território, principalmente, do território latino-americano. Então, acho que é uma oportunidade mais do que bem-vinda da gente formatar essa rede e fazer com que a política regional ganhe o vigor que ela necessita ganhar. Você assistiu a reapresentação da reunião onde foi anunciada a concepção da rede latino-americana para o desenvolvimento regional. O objetivo do encontro foi criar as bases para a formação dessa rede, que vai ser formalmente constituída em novembro deste ano durante reunião dos secretários de planejamento latino-americanos em Santiago, no Chile. O anúncio se deu durante as atividades da primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional realizada em Brasília. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.